Boa rapaziada, estamos aqui no aguarde Só no aguarde da primeira entrega de hoje, sabadão Vou estar acelerando com fé em Deus Finalizar mais uma entreguinha Se Deus quiser acabar em um horário bom Chegar cedo dá um grauzinho no carro E só motiva se Deus quiser amanhã dia 8 No Ibiúna ali, positivo Vai ter um eventinho massa ali se Deus quiser Um eventinho top, você tá doido Vai estar lá a tal da loira, o Leje FM Mas a rapaziada imensa envolvida ali no evento Vai ter praça de alimentação Quem puder morar próximo e puder ir lá no Ibiúna vai ser massa E pra galera que acompanha os vídeos no canal Eu tô aprendendo agora, fiz uma live lá no Instagram Bem mais ou menos Mas pra quem quiser acompanhar e não estiver no evento Quando eu chegar lá, quando eu estiver lá Vou estar mostrando lá ao vivo Pra galera Vou fazer uma live lá, entendeu? Pelo YouTube mesmo Se a galera quiser salve aí Quiser comentar lá, estiver assistindo no domingo Vou estar mandando salve pra rapaziada aí Fazer um videozinho lá Mostrando tudo como vai estar o evento lá Positivo? Se a galera quiser assistir aí no domingo aí Eu vou fazer essa live aí Positivo? Acompanha aí o videozinho aí E amanhã vamos estar lá no evento lá de Ibiúna Pouso? Aô galerinha! Tá chegando o grande dia Dia 8 de novembro Lá em Ibiúna Na Praça de Lazer Eu juntamente com o Lege FM É, tá envolvida hein, se liga Vamos, tá chegando aí em Ibiúna hein Botando pressão no Fordinho E meio dia também Vai ter um desfilo dos caminhões Passando aí pro Ibiúna Vai ser um evento muito top né, Lege? É galera, tá chegando hein Dia 8 agora Nós estamos engarrados lá hein Contamos com a presença de todos E realização da Prefeitura de Ibiúna Com a Balança Brasil Tamo junto hein Dia 8 de novembro em Ibiúna Toda longe do Lege FM Engarrado Que tal, que tal. Música 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 E nós estamos aqui se botando novamente, viu? Bora! Oh, jee! Oh, jee! Oh, jee! Oh, jee! Oh, jee! DJ Rodrigo Inconfundível Rodrigo Inconfundível Legend Rodrigo Inconfundível O DJ que representa os caminhoneiros de todo o Brasil O cachorro tá ouvindo a pisadinha, falou que vai pular Ele disse não tocar o som mais alto, ele vai pular, vai vir aqui O carro tá crescendo, ó, galerinha aí, ó Cê tá doido? Aí eu dou valor, hein? Minha joia, tamo aqui, ó, no posto aqui Um abraço aí pro Leandro, hein? Molecado aqui tirando uma fotinha aí do carro, cristal Um abraço aí pro amigão aí, tamo junto O carro tá tudo sujo aí Tem pão de chuva, mas tá ligado, né? Tem pão de chuva aí pro Amigão Tá ligado, né? Tem pão de chuva aí Aí? Tchau! Troquei, olha lá Troquei, olha lá O carro tá sujo Mas as rodas E a gabina já deu uma clareada Lavei o tanque Vambora Partiu casa Você tá doido 50 centavos, quanto de 5 centavos 50 centavos, seu Zé Vai pegar É que nós tá na roça aqui já Pegando um milhozinho aqui Eu tô aprendendo a escapar agora Se você quiser levar Se você quiser levar pra sua mãe Pode quebrar aí uma caixa e levar Eu tô tentando quebrar uma aqui Já tô passando meia hora Pô, eu quebro Se você quiser levar Eu quebro a caixa Só que aí vai ser um real, né? Quebrado já É um real quebrado, né, pai? Oi, Ronaldo Boa noite, tudo bem? Ronaldo Acabei de montar aqui, ó Uma borjurzinha Seguindo as suas orientações Ó Olha que da hora Ele funciona Perfeito Tá vendo? Aí eu queria ver com você Olha Tem até o Strobe, né? Que fala Olha que lindo Você é louco Valeu, Ronaldo Obrigado, hein, véi Deus abençoe, mano Fala, Ronaldo Boa noite Tudo bem? Ronaldo Isso aqui, ó Pra quem quiser montar um abajur E deixar na casa Dentro da casa No quarto O que acontece? Essa fonte aqui, ó Eu uso no meu aquário Pra manter a iluminação do meu aquário Ele transforma O 12 volts Em 110 Ou 220 Aí Eu comprei esse botãozinho aqui, ó Que é pra ligar e desligar E aqui na ponta É a iluminação do aquário Eu liguei O abajur Aqui, ó Tá vendo essa ponta? Eu descasquei aqui Eu liguei o abajur aqui Pra mostrar pra você aí Como que ficou Essa foi só uma continuação Mas isso aqui, ó Esse sistema aqui Tem até um plugin aqui, tá vendo? Ó Dá pra você Tirar ele Pra ver se eu vou conseguir aqui Ó Consegui tirar aqui pra você ver, ó É um plugin Mas isso aqui é só Só é um sistema de iluminação Pra aquário Que ele transforma O LED de 12 volts Em 110 ou 220 Isso aqui é Ele é bivolt Beleza? Oh, you make me wanna talk back Talk back to you Say you say you like that If I hate you then Find someone new Baby, but you know I never will No So I choke you down Just like you So I choke you down Just like you Oh, yeah Take you like a E aí E aí E aí E aí E aí